Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje nós vamos tirar esse bebezinho aqui, tá? Eu já tirei um, agora eu vou tirar um com vocês e vamos fazer um replante que a gente proporcione umidade para esse bebezinho desenvolver bem rápido, gente. Mas se você está chegando aí no canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, porque aqui sempre eu deixo uma dica para você que está iniciando no cultivo das orquídeas. Gente, já peço like para esse vídeo, porque vai ser um replante muito lindo. Já aproveita, gente, e ativa o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Então, hoje nós vamos fazer um replante aqui neste vasinho, só que nós vamos fazer o pedacinho de tronquinho ecológico, tá, gente? Para proporcionar uma umidade ambiente. Vamos medir a boquinha desse vaso para a gente saber o diâmetro aqui que a gente vai fazer esse tronquinho. Vamos medir direitinho aqui. Olha, gente, depois que vocês medirem, vamos tirar. Vamos tentar fixar. Com o auxílio desses amarrilhos aqui, ó, vamos fechar essa partinha de trás. Eu vou fechar pelo lado de dentro, tá? Ó, vou fechar aqui pelo lado de dentro, para não ficar visível, né? O amarrilho muito visível, porque visível vai ficar, gente. Prontinho, gente, nós emendamos. Agora, aqui na parte de cima, vamos passar o marame para dar uma firmeza aqui, tá? Prontinho, gente, com o nosso já tronquinho pronto. Agora, vamos preparar um substrato bem misto. Eu estou com um pouco de chip de coco aqui, ó, e eu vou acrescentar aqui esfagno. Vamos fazer um substrato que fique bem, bem úmido, porém, não encharcado, tá, gente? Eu gosto de cortar o esfagno para, quando eu colocar a casca de arroz carbonizado, os dois se unem facilmente. E a casca de arroz carbonizado, gente, ela auxilia muito no enraizamento. Então, vocês façam o uso bem, para vocês verem. Vamos colocar aqui bastante casca de arroz carbonizada. Eu estou com um pote de água aqui, e eu vou colocar uma tampinha do BG nessa água, para a gente hidratar esse esfagno, tá, gente? Vamos hidratar esse esfagno com essa casca de arroz. Aqui, ó, facilita a união dos dois, tá? Se eu achar que está pouca casca de arroz, eu coloco mais. Misturando o chip de coco com a palha de arroz carbonizada, mais o esfagno. Olha que mistura mais bacana que fica, tá, gente? Ó, muito bom mesmo. Agora, gente, vamos tirar ela daqui. Eu vou deixar um pouquinho de haste aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse copinho daqui, para a gente ver como que está essas raízes. Mas tem uma aqui que está bem grande, aérea, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo remover esse copinho. Ele caiu, então, eu já vou tirar. Ela está com a raizona grossa aqui, ó. Olha, gente, eu vou cortar bem aqui. Esse toquinho de haste vai me auxiliar a amarrar aqui agora, nesse trompinho ecológico. Vou cortar a ponteirinha aqui. E vou deixar só esse pedaço aqui, tá vendo? Esse é o pedaço, ó. Então, a gente vai vir aqui. Antes da gente colocar o substrato, vamos amarrar aqui. Olha que gracinha, gente. Vamos amarrar ela antes da gente colocar o substrato, tá? Eu vou passar alguns elásticos de máscara aqui, que eu consigo dar bastante firmeza. Vocês podem usar o que vocês tiverem, gente, para amarrar, tá? Isso aqui é bem opcional. Agora, eu vou pegar um pouquinho dessa casca de arroz, que nós acabamos de preparar aqui, ó. E vamos colocar em cima dessa raizinha, para ela não secar. Vamos amarrar aqui. Com o elástico de máscara, eu não esmago, né? Essa raiz. Eu vou passar um elástico aqui e outro acima. Não deixe pegar no caulezinho, tá, gente? Senão, fica bem ruim. Eu estou amarrando em uma posição que as folhas vão caírem, né? E é que essa planta vai... Esse bebezinho vai crescer, gente. Então, com o crescimento desse bebezinho, eu já coloquei bem acima para dar esse espaço para as folhas pendurarem, para as folhas caírem, tá? Então, assim, eu coloquei bem em cima mesmo o dronquinho ecológico. Ficou bem firmezinho, tá, gente? Ó, a gente amarra antes, que fica mais fácil. Agora, só preencher com substrato, né? Agora, vamos adicionar esse substrato aqui dentro. Podem ir apertando, ajeitando. Aqui, ela vai receber a umidade, né, por trás. As raizinhas vão adentrar aqui, gente, e vai ficar muito bem essa menina. Ao redor do tronquinho também, a gente preenche no vasinho, né? Eu estou gostando bastante, gente, desses tronquinhos ecológicos nos vasinhos de barro. Gente, está dando muito certo mesmo. É uma umidade, assim, bem bacana que fica para as plantas. Eu estou com bastante valqueriana nesse tronquinho ecológico. Nossa, como que elas gostam. Agora, nós vamos colocar osmocote aqui. Já que é uma planta bebê, esse osmocote 15,912, ele é rico em nitrogênio. Tá, gente? Ele favorece bastante o crescimento dessa planta. Ó, 15,912. Ó, vou deixar aqui acima. Toda vez que eu regar, gente, vai ser liberado para esse bebezinho. E, rapidamente, esse bebê vai estar fofinho. Mas eu vou levar vocês lá, para vocês verem todos os bebezinhos que nós fizemos replante. Como estão bonitinhos, estão todos fofinhos. E, com fé em Deus, esse aqui vai ser mais um que vai ficar bem bonitinho, né, gente? Primeiro bebezinho que eu quero mostrar para vocês, nós fizemos replante no canal deste bebezinho. Olha que coisinha mais fofa nesse tronquinho de garrafa pet. E ela está muito lindinha, gente. Olha que gracinha. Tá bem raizadinha. Essa daqui foi um replante bem recente, né, que nós fizemos no canal, no cachipozinho. Olha como que ela tá bonitinha, com folhinhas novas. Raízes bem bonita, precisando de rega, né? Mas tá bem bonitinha. Olha como as folhinhas dela tá bem viçosa. Essa aqui também é um bebezinho, gente, tá? Ó, mas já está crescendo bastante nesse substrato, que tem me ajudado bastante aqui, né, no enraizamento. E mantém elas bem hidratadas. Aqui também é outra bebezinha, né, que eu coloquei neste vasinho. Olha para vocês verem como que está o vegetal dessa planta. Olha que gracinha. Agora essa aqui, gente, deve ter o máximo uns 90 dias. Eu tô, assim, apaixonada por esse enraizamento, esse vegetal. Olha que bonitinha. Desenvolveu muito rápido. Aqui está a nossa princesinha, que nós acabamos de fazer o replante neste vídeo, gente. Olha que coisa mais fofa a raizinha dela ali. Olha as folhinhas que gracinha, gente. Aqui é aquela bebezinha que nós fizemos replante na garrafinha pet. Olha que bonitinha, gente. Aqui para o lado tem outras também, que já estavam nesse cultivo. Olha como estão todas bonitinhas. Olha as raizinhas dela, que gracinha. Todas são bebezinhas, gente. Essas aqui são bebezinhas de hache. Aqui também temos essa bebezinha, que nós fizemos replante no canal, na cestinha. Olha, tudo com folhinhas novas. Bem bonitinha também, gente. Tô mostrando diversidade de cultivo, né, que foram feitos no canal dos bebezinhos. Essa minha panda aqui, olha aqui, gente. Mais dois bebês. Ela tá com o bebê deste lado, tá vendo? O bebê deste lado e o bebê deste lado. Gente, ela tá numa boa luminosidade, só que ela só quer ser mãe. Gente, ela já me deu quatro bebês. Agora mais esses dois. Aqui é aqueles vazinhos, gente. Ó, que nós fizemos cultivo sanduíche. Estão tudo aqui, ó, tudo bonitinha, tudo enraizadinho. Ó quantos bebezinhos. Estão todas bonitinhas, gente. Os seus bebezinhos de falha noves também morrem. Sempre eu recebo, né, essa reclamação. Eu não sei o que eu faço. Os meus bebezinhos de falha noves todos morrem. Gente, eles precisam de um pouco mais de umidade do que as plantas maiores. Então esse aqui é mais um cultivo que a gente vai dar uma umidade correta pra eles. Eu espero que eu ajudei algumas pessoas com esse vídeo. Que eu acrescentei alguma coisa aí na sua vida. Muito obrigada a você que conseguiu chegar até aqui. Vou deixar mais esse vídeo aí pra você. Replante de bebezinhos também. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.